Música Salve rapaziada, Razuca aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World caçando easter eggs aqui E hoje eu trago uma coisa bem sutil pra gente aí de Star Wars, pra você que é fã de Star Wars, se liga nesse easter egg A gente tem que vir aqui na parte 2, aqui no Jurassic Park 2, na verdade Lost Worlds né E vamos acessar essa parte aqui, centro de comunicações, no modo jogo livre e a gente vai encontrar aí um easter egg Certo, aqui nessa parte a gente consegue ver aqui um letreiro escrito Garage e embaixo ali é... TK421 Quem é fã de Star Wars assim, mas fã bem nerd mesmo, vai reconhecer esse código TK421 Ele se refere a um Stormtrooper muito especial aí, que aparece no episódio 4 de Star Wars O que acontece é que o Luke abate um dos Stormtroopers pra pegar a roupa E aí quando ele aparece pra outro Stormtrooper, ele se pergunta pra ele TK421, por que você não tá no seu posto? Isso aí ficou marcado porque é o único Stormtrooper que é chamado pelo nome né, ou pelo apelido né E aí pela internet ele acabou virando um meme, sempre que você colocar aí no YouTube TK421 porque não está no seu posto em inglês, você vai ver os vídeos mais esquisitos Onde aparece Stormtroopers em lugares malucos, olha aí um exemplo Beleza, esse aí foi um easter egg muito muito obscuro Só quem é mesmo fã de Star Wars né, que vai pegar de primeira Eu mesmo tive que pesquisar bastante, porque não sou assim tão ligado em Star Wars Mas achei muito interessante e resolvi trazer aí pra você Essa referência de Star Wars no jogo Lego Jurassic World Isso aí já aconteceu nos jogos do Indiana Jones E o Star Wars acaba sempre sendo referenciado nos jogos aí de Lego Firmeza, espero que você tenha gostado, se você já é inscrito no canal, muito obrigado Se você ainda não é, dá uma olhada lá no desnatário Mais de 1700 vídeos de conteúdo Lego fazendo de nós a alegria no quintal O samba floresce no fundo do samba, lelê E...